Fala meu povo! Bom gente, é bem-vindos a mais um episódio de... é por isso que eu não faço pré-venda no Brasil Tô vendo o povo que fez pré-venda do 939 Taylor's Version na Universal e só vai receber negócio em janeiro Gente, eu esperei brotar na loja que vende-se dele no centro do Rio e eu fui lá e comprei Pronto, inclusive quem tá comprando pelo mercado também já recebeu Cateamos a versão nacional do 939 Taylor's Version, vem com a etiqueta, diferente do SpeakNow Não, eu não tenho o SpeakNow ainda, então não fiz, não dá pra fazer unboxing, negócio que eu não tenho Ah, por que você não comprou o SpeakNow? Porque 70 reais pra só enfiar na prateleira o negócio que eu não ouço, ainda não tá dando Ah, Rafael, gostou do 939 Taylor's Version? Amei e não gostei ao mesmo tempo Porque, sim, nada vai superar o original, fato, só que o problema é que o 939 é tão perfeito Que você pode fazer o que você quiser com ele, vai ficar bom Gente, até a versão do Ryan Adams é... Ryan Adams, um dos dois Até a versão dele é maravilhosa, qualquer coisa, qualquer cover do 939 é bom Então até o cover da Taylor é bom Não tem como errar Se bem que o grito de Yeah dela no fim de Shake It Off me assusta Porque eu vim voltar, eu nunca tinha escutado ela gritar Yeah em Shake It Off Tá lá o Yeah, mas é bem baixinho, que ela grita Paciência Bom, no Brasil só lançou um CD Que é o Crystal Skies Blue Edition Engraçado que a etiqueta fala pra você colecionar as quatro edições especiais Não lançou Eu só lançou essa Cinco músicas anteriormente não lançadas Não precisa, o disco duplo, ninguém aguenta Botar um CD2 pra vir pouca música Tá? Eu achei que ela tinha aprendido a lição dela com o Speak Down de fazer uma contracapa legível com contraste Porque, gente, olha só Não é legível, não dá nem pra ler, eu nem tento, eu nem... Porra, quantas letras, quantas linhas... É uma por linha? Não É horrível Eu queria ter feito esse vídeo mostrando o CD com vinil Porque eu comprei o Tangerine quando lançou Primeiro eu esperei pra ouvir Pra ver se eu ia gostar Gostei, comprei o vinil, comprei o Tangerine Aí, não sei se vocês estão acompanhando essa treta aí da iMusic pela DHL Que a DHL perdeu os pacotes e aí finalmente encontrou Só que eles chegam no Brasil, deu de cara com a greve dos auditores da Receita Federal E... então tá empacado ainda Esse negócio aí é no final de outubro Não é uma 4.500 E vamos ver a qualidade do nacional? Não é... é O disco é liso Bem lisinho, bem impresso Embaixo está na edição da Intelers Version E aqui a gente tem A foto E a letra de Welcome to New York Da... 23 de janeiro Sabe Deus de que ano E vamos ao encarte Temos encarte com letras Tô falando, tá te padronizando toda O raio da... 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 da Sailor's Version Prólogo Eu entendo que se vai fazer o encarte todo com fonte de máquina de escrever Por que que não usou o caralho da fonte de máquina de escrever aqui atrás? Eu adoro o 1 da contracapa Porque eu finge que isso aqui é só um traço Não vai rolar o 9 ou 8 ou 9 Depois de Midnight's eu nunca mais compro variante da tela Ah, mas o 9 ou 9 tem mais... não interessa Eu nunca mais compro variante da tela Uma vez pra nunca mais Letra com foto Letra com letra Torto pra caralho Olha isso aqui Olha isso aqui Aqui no meio Olha aqui no meio O pedaço da outra folha que tá aqui Olha... olha aqui Puta que pariu em Universal Uma Dois Três Quatro Encarro de 20 páginas O 1989 Taylor's Version Fotos legais Ai, é tão bom poder ouvir o 1989 e ele não ter ela falando a coisa aleatória Eu gostei desse From the Vault Sluts é minha maior decepção na carreira dela Porque... né Sluts com exclamação Vem essa coisa fofinha Não fode tê-la, porra Tô criando expectativa na gente à toa TS 1989 Não, só 89, perdão TS 1989 Eu ainda tô esperando ela Porque assim, ela não me... né, na música lá que ela fez Pra esfregar na cara do Joe Que ela é mais dica que ele Ela falou que ela ainda sabe ficar toda montosa e brilhosa, né Montada, brilhante, toda linda, empoderada Eu tô esperando, né Assim, tá mais do que, né O brilho que ele apagou dela durante o Folklore Evermore Mas... Ainda tô esperando o Full Glam acontecer Se bem que o 99 nunca teve um Full Glam Acho que é pra isso que vem aí o Reputation, né Galera, o segredo das Taylor's Rush é não criar expectativa Porque a gente espera o negócio só se fode Tô satisfeito com o 99 Tô bem feliz Inclusive, ouço ele Eu tô ouvindo bastante Esse CD eu já tenho escutado umas 4, 5 vezes Então eu curti um bocado E é isso aí Porque, né, não tem É... Vinil pra mostrar, né O Tangerine Edition Comprei o Tangerine só porque Vem com música bônus Tô esperando Mas é isso aí Galera, até a próxima Tchau